A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I think the topic is financing clean tech disruption. We speak a lot about disruption. The partner of the event is CITES. CITES is the most disruptive company here in Brazil in solar energy, but also other clean tech solutions. I believe that this company has a big chance to become a global leader. A CIDADE NO BRASIL 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 A segunda edição do Solar Business Club Latin America, aqui em São Paulo. A gente, um dia antes da Intersumar organiza esse evento, em parceria com o Solar Business Club. Então, um clube de negócios voltado para tecnologias socioambientais e disruptivas que ajudam o mundo a fazer essa transição energética acontecer de forma cada vez mais rápida. Muito obrigado. Se porque você não quer deixar isso aqui nos NO BRASIL A vergonha de FRESTS stepped in a mão pro Obrigada.